Ele tá indo bem, então a expectativa é que ele... Olha que bola incrível, pegou o Elias, tirou o goleiro, pintou mais um, pintou mais um, Elias, mas não, para, 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 não, não, eu vou, eu vou, eu vou embora. Dominou, Biel, tá de frente, Elias ajeitou, bateu pro gol lá dentro! Que mó doideira, tá ligado? Tá bugado esse gol, esse gol tá bugado, gente. Como é que perde, velho? Tem um problema com esse gol aí. Tchau, tchau.